Informe a SES A Faculdade de SES promoveu aula inaugural de pós-graduação em Microbiologia Laboratorial. O curso, inédito no interior do estado, é voltado para as áreas médica, alimentar e ambiental. O curso tem como objetivo trazer o que há de mais novo, o que há de mais atual na área da Microbiologia Laboratorial, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho para todos os profissionais envolvidos. São 18 módulos de teoria e atividades práticas, utilizando a biblioteca e os laboratórios de saúde da instituição. Professores da SES e profissionais de referência acadêmica no Nordeste ministrarão as aulas. Eu escolhi fazer a pós-graduação com o objetivo de ampliar os meus conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, me adequar a um mercado de trabalho cada vez mais exigente e específico. Faculdade de SES, cuidando do presente, construindo o seu futuro.